Salve, salve família! Aqui é o Zoro do canal Pai dos Cortes. E no meu primeiro mês no digital eu já fiz mais de 10 mil reais, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro na internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Existe intelectual burro ou isso é apenas uma falha de caráter? Não, é claro. A atividade intelectual pressupõe a possibilidade de ser correto no sentido científico, no sentido meditativo e não sê-lo. Por que eu sou de filosofia? Muita gente diz, ah, filosofia ajuda a pensar. Eu digo não necessariamente. Pensar é um atributo atávico da espécie. Não precisa ser ensinado. Segundo, não, mas é que a filosofia ensina a pensar certo. Eu digo não necessariamente. Há muitos modos dentro da filosofia que induzem ao equívoco e que propositalmente driblam aquilo que as pessoas estão entendendo que é uma forma de prestidigitação mental. Portanto, é possível fazê-lo. Num país como o nosso, em que há uma admiração muito grande por quem fala bem, como se falar bem fosse sinal de inteligência, é claro que é fácil você também dar esse passo. Não, não é isso. É que a filosofia ensina a pensar melhor e de modo mais livre. Falei, não. O nazismo também tem seus filósofos. Teve e tem. O fascismo teve e tem seus filósofos. Nesse sentido, imaginar que o intelectual, seja na área de filosofia, seja no campo das ciências, da pesquisa pura, seja o que for que não necessariamente essa pessoa tenha a possibilidade de ser parvo, ou parva, é muito estranho. Sim, é possível. Eu, em vários momentos da minha atividade, quando eu olho para trás e vejo alguns tempos, ou me ouço em algumas situações daquilo que falava, o mundo digital favoreceu muito a gente poder se ouvir de novo. Os registros são todos lá. Não é que eu dê esse passo, ou esse caminho, né? Ele não deveria ter, olhando alguns momentos, situações em que eu nunca me esqueço de uma circunstância que jamais, eu repeti, falta, é claro, ali de experiência, depois de muito tempo, em que para especificar numa conversa, numa sala, o que era uma coisa fofa, porque eu estava dando exemplo de coisas que você não consegue entender intelectualmente. ou você tem o experimento, por exemplo, eu não consigo ensinar para você o gosto de uma laranja. Tá. Certo? Você dirá, não, mas é parecido com o quê? É, é. Certo? Ou tem a experiência empírica, né, concreta, e aí é uma redundância, mas é necessário, ou não tem como. E eu fui explicar o que é uma coisa fofa, né? Ou você faz o gesto, ou você entrega, mas o gesto não especifica. E ao fazê-lo, eu segurei no braço de uma pessoa que estava à minha frente. Por exemplo, você, você tem um braço fofo. Pega na barriga da pessoa. Isso. Você é fofo. Mas foi absolutamente, era a primeira pessoa que estava na minha frente. Não havia nem uma intenção. Aquilo produziu nela um desconforto tão grande, era alguém com quem eu tinha, na pessoa. Porque eu não tinha notado que ela tinha mais obesidade até, do que ela admitia para ela mesma, ou para ele mesmo, no caso. E aquilo ofendeu a pessoa. Suou como se você tivesse... Claro, aquilo a ofendeu. Aquilo, da minha parte, foi uma desatenção. Eu não ter prestado atenção. Porque você poderia dizer assim, eu não notei que você era gordo. O que é pior ainda. E eu falei sem pensar. Eu falei, então não faça isso. Então, é claro que um intelectual pode sim cometer disparates. Pode ser capaz de coisas que não deve. Na prática e na escrita. Agora, já que você entrou nesse exemplo especificamente, eu acho que esse exemplo quer dizer mais do que isso. Isso acontece geralmente na comunicação, em todos os cantos. Você fala algo sem a intenção da ofensa. Aquilo... Eu já... Ofensa. Eu já entrei no modo... Sim. No modo cortela de verbalizar. Ofensa. Ofensa. E... Essa pessoa... Você não tem o intuito de ofender. Essa pessoa se ofende. Como é que você faz pra controlar isso? Porque, por exemplo, você não é culpado dessa pessoa ter os seus traumas, dela ter sua vivência, de ela absorver aquela informação de maneira que a agrida. Você não tem responsabilidade sobre isso. Nenhuma. Não. No teu gesto. Eu não tenho. Isso acontece geralmente na comunicação. Quando eu faço um comentário, uma piada, uma conversa no casal que briga. Eu não quis dizer isso. Aí daqui a pouco essa pessoa se ofende porque ela tem um background, ela tem informações que fazem com que ela assuma uma interpretação. E eu sou obrigado agora a abraçar essa responsabilidade e me pedir desculpa. Não, mas você que se comunica, e eu também, em público, portanto é diferente de uma conversa. Mas acontece nas conversas também. Acontece, claro, também. Mas na conversa você normalmente consegue refazer porque você vai ter uma convivência com a pessoa. Em tese que você vai reatar, juntar os caquinhos e colá-los outra vez. Você não tem que se subordinar a isso, mas tem que levar em conta. Eu tenho que levar em conta. Eu não tenho que me subordinar. Eu não tenho que me calar. Eu não preciso silenciar aquilo que eu vou fazer, mas eu preciso levar em conta que eu posso estar mexendo com suscetibilidades que, embora eu não seja responsável por ela ser daquele modo, eu posso machucá-la. Se eu puder evitar fazer isso, há coisas que não estão na minha consciência. Quando eu vou falar sobre um tema determinado, quando eu vou escrever sobre um assunto que eu sei que ele tem arestas, eu tenho que redobrar meu cuidado. Mas aí eu te pergunto, Cortella, desculpa te interromper, isso não acaba te tolindo, te cerceando? Não, não me torna mais criativo. Vou lembrar algo. O que eu vou falar é aquilo que se chama de argumento de autoridade por causa da idade. Tá bom. Não tem a ver. Você não vivenciou, você nasceu durante a ditadura militar e empresarial no Brasil e não pegou a censura daquele momento. Não. Governamental, não. É. Não. A censura que foi feita naquele momento, ela não impediu a criatividade. Sim. Se você observar a expressão musical, a expressão do teatro, a expressão daquilo que é a comunicação, ela teve que encontrar outros caminhos nos quais ela redobrou a inteligência. Sim. Haja vista que nós somos capazes de rememorar algumas das peças de teatro, algumas das novelas que foram produzidas naquele momento. Não que a censura ajude a criatividade. Ela obriga mais do que ajudar. Por isso, não é que eu, Cortella, queira silenciar o tema porque alguém se fere. Mas eu preciso redobrar o meu esforço para eu não dar um passo desnecessário. Meu lema no campo da comunicação, e talvez isso possa parecer até inocente, mas é não ria de mim. ria comigo. Não ria de mim, ria comigo. A gozação na escola, aquilo que hoje, de modo estranho, é chamado de bullying, porque existe o verbo bullying em português, né? Não precisa usar o inglês. Existe o verbo bullying? Sim, bullying. Você não vai bullying nisso, menino. Macaco que bullying muito quer chumbo. Claro, na minha infância, eu li Monteiro Lobato. Bullir. Bullir. Eu li Monteiro Lobato. O primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi Reinações da Arizinha, que era proibida a leitura, porque minha família é tradição católica, e os livros do Monteiro Lobato entravam no index librorum proibitorum. Na minha família também era proibido, mas é por causa do narizinho. Então. Porque todos os judeus, narigudos, qualquer coisa que tivesse narizinho, a gente era proibido. E narizinho ali era inho, né? É, verdade. Certo? Exatamente. Portanto, se fosse ranor de beijo de raio e tal, jamais você poderia enxergar perto. Ora, quando a gente olha aquilo que é a possibilidade de bullir, tá lá no Monteiro Lobato. O verbo bullir é um verbo que existe em português. Por que eu falava isso? Porque o que hoje se chama de bullying não é a brincadeira, a gozação. Porque a brincadeira, a gozação, num grupo, numa turma, numa família, ela tem uma reciprocidade. Quem é caipira como eu, gosta de jogar truco. O jogo de truco, que aliás veio pra nós via Rio Grande do Sul, a primeira menção ao jogo de truco foi Mário de Andrade no Macunaíma. Não sabe nem disso. Que vem da Argentina no jogo, da Itália pra Argentina e depois pra cá. O interessante é que no jogo de truco, pra quem já viu jogar, você xinga o outro, você sobe na mesa, você diz, você é o ladrão, você fala, você é um imbecil, etc. Mas o outro também fala. Certo? E você é humilhado, e a humilhação é recíproca, porque agora eu te humilho, e na outra é o contrário. Na escola mais antiga, você não tinha uma dimensão onde se pudesse maximizar a ofensa, a ponto dela se tornar algo que não tivesse reciprocidade. O que caracteriza o bullying, é exatamente não poder haver o outro lado. E eu não faço o que comediantes, alguns fazem, que é falar com alguém da plateia. É, eu não faço isso também. Isso. Não faço. Nas palestras, não. Aprendi como? Veja o que é uma coisa fofa. Certo? Mais um motivo para eu não falar com a plateia. Tua grande questão. Será que eu fui ofensivo? Para a pessoa, fui. Será que eu quis fazê-lo? Não. Será que existe responsabilidade naquilo? Sem dúvida. O que não existe é dolo. Ou dolo. Existe culpa. A sua intenção não era diferir. Não era, mas machucou. A frase vai doer mais em mim do que em você, até, como se diz no Rio Grande, até pai e mãe já falaram isso em dia. É. Certo? Então, esta ideia de uma cautela é muito diferente de uma anulação da minha forma de comunicação. O politicamente correto, ele funciona muito mais por algo que um dia. Eu gosto de citar isso. O Lênin tem um texto, o Vladimir Lixo, o Leonovio Lênin tem um texto sobre a teoria da curvatura da vara. Quando você pega uma vareta e você apende para um lado, quando você solta, ela vai para o outro lado. Ela demora algum tempo para a obtenção de um equilíbrio, quando essa vareta é mexida. E nós, hoje, com o politicamente correto, a gente foi por um extremo. E nós estamos equilibrando um pouco o modo de comunicação. Algumas das coisas que eu falava há algum tempo, numa coisa que produziam até riso, numa palestra, eu recuei. Não porque eu queira me censurar. Eu falei que eu sou capaz de inventar outra coisa. Como faço? Não é que não chateie nenhuma pessoa. Não há como eu impedir que alguém absorva algo do modo próprio. A frase antiga, Milor Fernandes dizia, o problema da idiosincrasia é que não tem um especialista para cuidá-la. Sim, sim, sim. Certo? Claro. Não tem como lidar com idiosincrática. Mas que a gente precisa tomar cautela quem está com comunicação, sem dúvida. Eu concordo. É que eu também vejo, Cortella, que a gente também, enquanto comunicador, tem um pouco a responsabilidade da provocação, às vezes, também. De passar por algo que eu acho que pode até te incomodar. Lide você também com isso. Porque se a gente não chega, realmente, a vareta exagera para aquele lado, tanto no politicamente correto, como na provocação. Sim, claro. A vareta, ela vai longe mesmo. Eu acho que... Mas são atividades de comunicação diversas. Faz parte um pouco da tua atividade. Claro, claro. A iconoclastia. A demolição dos ídolos. É difícil a gente lidar com algo, desde a origem, em que o humor não tem a tarefa de, como lembrava o Gil Vicente, te castiga e te ridendo o Moris. Você mexe com os costumes rindo. Então, eu... É muito diverso. Claro. Algo que está como possibilidade na sua ação. A Cláudia, com quem eu sou casado, ela é gestora de teatro. Portanto, ela está habituada. Ela diz sempre que um espetáculo de teatro é uma mentira combinada. Né? E eu vou para lá como espectador, sabendo que ali as coisas parecerão verdadeiras, e você que está no palco faz a mesma coisa. Certo? Quando você conta uma das tuas histórias no teu espetáculo, né? Daquilo que aconteceu na tua casa, com a tua mulher, com o teu filho, com a ex-mulher, com o ex-filho, seja lá o que for, nenhum de nós ali imagine que aquilo é 100% coincidente. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque muitas vezes não é só aquele que me assiste ali na minha frente. Às vezes essa informação sai daquele lugar e printa no jornal. E aí é um lugar que não estou em um ambiente de desconstrução, que é o palco. Eu estou printado na página da revista Veja. Aí realmente até eu mesmo às vezes leio e falo que é absurdo esse negócio. Por isso que o Manuel de Barros dizia, no que eu escrevo eu não minto, minto 10%, o resto eu invento. Então essa mentira combinada, ela favorece um pouco mais a tua atividade. Claro, claro. Não que eu não o faça, isto é, também fazer palestra ou escrever livro é contar história. Claro. É contar história, mas essa história não tem tanta intenção de produzir o desconforto que o humor pode fazer. Se você, por exemplo, no aquilo que faço, ou outros homens e mulheres que fazem a mesma atividade, eles não incomodassem, ficaria... Eu sou capaz de fazer uma palestra inteirinha durante anos sem usar palavrão algum e sou capaz de bater palma para o meu amigo Clóvis de Barros Filho, com quem você já conversou, que coloca o palavrão de um modo inacreditável. Eu sou capaz de ser politicamente incorreto, contra o politicamente correto, como o Pondé faz em vários momentos, e sou capaz de, usando a elegância do carnal com quem você já conversou, dar um passo em que ele é de um sarcasmo brutal. Eu posso dar esses passos. É uma questão de escolha. Espera-se de alguém como Clóvis uma sinceridade e uma autenticidade, que se o palavrão não vier, a gente se chateia. Certo? Portanto, é diferente o modo de presença.